A questão do lixo virou um problema para a Prefeitura de Mossoró. A licitação já foi concluída. Para você ter ideia, há 13 anos não se tinha uma licitação para a limpeza urbana em Mossoró. Há uma série de questões que precisam ser esclarecidas em relação à coleta de lixo nos últimos tempos em nossa cidade. Mossoró carece de uma empresa de limpeza urbana para evitar que ter que contratar empresas para prestar esse tipo de serviço. Entendo que sairia muito mais barato aos cofres públicos. Se a empresa fornece um serviço e lucra com isso, não seria mais barato a Prefeitura de Mossoró estabelecer um serviço próprio de coleta de lixo? Nós já pagamos IPTU justamente para ter o benefício da limpeza urbana. A Prefeitura precisa rever sua estratégia para a coleta de lixo e limpeza urbana. Como ocorre lá em Natal, que tem uma empresa que se chama, por coincidência, urbana. Natal já deu um exemplo. Mossoró poderia evitar certos questionamentos se tivesse um serviço próprio de limpeza urbana. F segurança. E aí E aí